Olá, tudo bem? Que alegria estarmos juntos mais um dia para compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Chegamos hoje na parte segunda-feira, que tem por título Tentativa de Interceptação. Você já parou para pensar como Deus é misericordioso, como Deus tem paciência com cada um de nós? Bom, ontem nós vimos um pouquinho da história do rei Acás. Nós vimos que Acás decidiu não confiar em Deus, decidiu confiar no rei da Síria. Mas é nesse momento que Deus levanta o profeta Isaías para fazer um chamado ao rei Acás. É interessante que a lição de hoje nos lembra que ao chamar Isaías, Deus faz uma ordem bem específica. Deus diz assim, Isaías, você precisa levar o seu filho junto para falar com Acás. O nome do filho, um resto, volverá. Bom, Deus tinha um propósito ali naquele momento. O próprio nome do filho de Isaías era uma demonstração para Acás que Deus queria livrar Israel. E mesmo que Acás não quisesse permitir que Deus o livrasse, um resto, um restante, ainda permaneceria firme e voltaria pela graça de Deus. Porém, quando nós vamos à Bíblia, no texto de hoje, nós vemos que Deus está fazendo um chamado a acaso. O texto se encontra no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 4, que diz assim, É impressionante que muitas vezes nós olhamos as circunstâncias e elas parecem até grandes para nós e realmente são, porque nós somos pequenos para enfrentar os problemas que temos, as dificuldades que temos. Porém, quando Deus olha para os nossos problemas, queridos, Deus é muito maior do que eles. E é isso que Isaías está levando agora para Acás, dizendo, olha, te acalma, acalma o teu coração, aquieta-te, porque para Deus o teu problema, ele é muito simples. Isaías está fazendo um convite para Acás. Confia em Deus, porém, nesse primeiro convite, Acás decide não confiar em Deus. Eu não sei como vai a sua vida, eu não sei que tipo de problema ou dificuldade você tem enfrentado. E para ser bem sincero com você, eu não preciso saber, porque eu sei que existe um Deus que é maior do que qualquer problema. E Deus quer abençoar você. Tudo que nós precisamos fazer é confiar nesse Deus. Confia em Deus. Vamos orar juntos, entregando a nossa vida, mais uma vez, nas mãos de Deus, oremos. Querido Deus e Pai, como é bom saber que existe um Deus que é muito maior que os nossos problemas, muito maior que as nossas dificuldades e que nós podemos confiar. Por isso, hoje, Senhor, mais uma vez, queremos entregar a nossa vida nas tuas mãos, permitindo que o Senhor seja o nosso Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, bom Pai. Amém.